Acelera o jogo, traz o Bahia pra perto da grande área do Grêmio. Boa cobertura do Thierry. A sequência é um atropelamento lá, qual é o sol, né? Preparou, o Heider caiu, o Bandeirinha tem que se virar pra não ser atingido, né? Cruzamento, bola alta pra grande área do toque de cabeça. Gol no Bahia! É dele! É de Highland, de cabeça, subiu, tocou, desviou. No canto oposto, o torcedor do Bahia comemora. Um para o Bahia, zero para o Grêmio. Highland, aos 23 minutos, o Bahia abre o placar na luta por uma vaga na semifinal da Copinha. O Bahia chega abrindo o placar no momento que o Grêmio era melhor na partida. Mas o Bailã, o jogador que vem se destacando na Copa São Paulo, aparece bem, subiu, ali de cabeça, deu um leve toque. Falou a defesa do Grêmio, mal posicionado, o Bahia sai na frente. Olha o Grêmio, Fabiã, boa jogada, Antônio acompanha. Olha só a jogada no ataque do Grêmio, toque! Gol do Grêmio! É dele! É de Fabião, paraguaio! Com 12 minutos no segundo tempo, arrancado, uma jogada individual. Foi até a frente do gol, tocou na saída do Renan. Um para o Grêmio, um para o Bahia. Ganhou o lance no meio, chapelando o zagueiro, passou pelo Maracás. O Antônio ia acompanhando a jogada, mas o Fabiã foi decidido a fazer o gol. E tocou no cantinho, primeiro gol que sofre o Bahia na Copa São Paulo. Um para o Grêmio, um para o Bahia. Bela jogada do Fabiã, acreditou, foi para cima. E aquilo que eu disse no intervalo, até quando o Bahia iria suportar a pressão do Grêmio? Agora vai ser obrigado a sair mais do jogo e, claro, tocando mais a bola, o Bahia não tem feito. Cobrança de escanteio, os zagueiros do Bahia na grande área, a bola vem fechada. Sai o goleiro, sai o mal! Gol! O do Bahia é dele, é de Maracás, aos 29 minutos de cabeça, numa saída e falso do Igor. Livre o torcedor do Bahia, dois para o Bahia, um para o Grêmio. Maracás, de cabeça, põe de novo o Bahia na frente, de novo pelo alto, olha só. Mais uma vez, a equipe do Grêmio erra na marcação. Maracás subiu bem, saiu mal o Igor também na jogada. O Bahia chega ao segundo gol, no momento em que, logo depois que o Grêmio perde um jogador. Agora o Bahia, com um jogador a mais, vai controlar a partida e o Grêmio vai ter que ir para o tudo ou nada. Vai aparecer agora no vídeo para fazer a posição de lateral. Bola esticada. Zé Roberto, vintou o terceiro do Bahia, passou pelo goleiro. Gol para vazio, ele topou! Gol para o Bahia! É dele! É de Zé Roberto aos 35 para matar o jogo, para selar a classificação do Bahia, para colocar o Bahia nas semifinais contra o Goiás. Zé Roberto, Bahia 3, 1 para o Grêmio, um contra-ataque fulminante. Ele dominou na entrada da área, encarou o Igor, passou pelo goleiro. Ainda tentou salvar em cima, daria o Renato Camilo, mas a bola foi na trave e voltou. Olha só, já estava salvando o zagueiro do Grêmio e deu azar que a bola foi na trave e voltou. 3 a 1 para o Bahia, Zé Roberto, vinta, acabou perdendo. Fez o corte, o Marcelo, olha o contra-ataque do Bahia. Raider tocou, olha o Raider agora, recebeu do Zé Roberto, limpou para bater, voltou para ele, insistiu. Mais uma vez a chance! Gol do Bahia! É dele, é de Raider, aos 42, o torcedor do Bahia definitivamente comemora a classificação. 4 para o Bahia, 1 para o Grêmio. Raider, agora sim, dá para dizer, né Ivan? Acabou. Agora acabou, né? Era esse contra-ataque mais uma vez rápido da equipe do Bahia. O Raider insistiu, teve dificuldades, a zaga chegou a cortar ali, mas ele continuou insistindo, fez o quarto gol. E o Bahia não chega a uma semifinal por acaso. Time muito bem equilibrado, praticamente aplicado demais. Sérgio Araújo realmente conseguiu montar um bom time. O Grêmio foi, o Valente foi. Agora, com tantos problemas que teve, realmente ficou difícil enfrentar o Bahia.